Boas-vindas a todos, todas, colegas da família. E essa é uma apresentação sobre o MDR, que é uma abordagem terapêutica que eu utilizo no meu trabalho. E quero agradecer pela vinda de vocês aqui, essa promoção também do Espaço da Mente. Eu vou fazer uma apresentação introdutória sobre esse trabalho e, em seguida, o Dr. Wesley Bandeira, que está aqui, também tem trabalhado comigo, vai falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns aspectos ligados à dimensão neurobiológica desse trabalho. Primeiro, esse nome diferente, que é o MDR, então, para explicar exatamente qual é o sentido desse conceito. A terapia de MDR é uma terapia baseada inicialmente pelo movimento ocular e com o entendimento de que esse movimento ocular interfere na maneira como o cérebro dialoga uma parte do cérebro com a outra. No final dos anos 80, a terapeuta chamada Francine Shapiro estava com pensamentos difíceis, ela estava passando por uma fase difícil da sua vida com lidar com o tratamento de uma doença grave e ela foi fazer um caminho pelo bosque, lá na Califórnia, e ela, ao caminhar, ela fez esse trajeto no bosque e, quando chegou ao final, ela ficou com a impressão de que alguns pensamentos, aqueles pensamentos difíceis que ela tinha na cabeça parece que não a incomodavam mais tanto assim. E ela, em vez de simplesmente deixar isso para lá, começou a se perguntar mas o que aconteceu, o que ocorreu nesse trajeto ao longo desse passeio que talvez possa ter interferido na mudança desses pensamentos. e ela viu que, à medida que ela caminhava, os olhos se moviam de um lado para o outro porque ela não queria pisar sobre as flores que estavam no caminho. E ela achou aquilo meio estranho, achou diferente e testou fazer um movimento ocular enquanto pensava em outras coisas difíceis também e viu que também esses pensamentos reduziam a sua intensidade negativa. e ela resolveu experimentar isso com amigos, com parentes só que as pessoas tinham dificuldade de ficar movendo os olhos de um lado para o outro então ela resolveu ajudar as pessoas fazendo uma movimentação com a mão, com os dedos e viu que também nesses casos havia uma impressão para essas pessoas de que aquela perturbação diminuía de intensidade. então ela entendeu que havia, além dessa movimentação ocular ou como resultado disso o que ela chamou de um processo de dessensibilização quer dizer, a pessoa se lembrava de algum pensamento ou de alguma memória do passado que fosse mais difícil mas, depois de algum tempo, ficava menos sensível ficava dessensibilizada como ela trabalhava com uma abordagem que é chamada de terapia comportamental cognitiva e que um dos ingredientes dessa terapia é a busca pela dessensibilização ela entendeu que essa estratégia de movimento ocular correspondia a uma forma de dessensibilização e por isso chamou essa terapia de EMD movimento ocular e dessensibilização a sigla em inglês só que à medida que ela começou a usar isso mais e mais e organizar uma série de passos para obter esses resultados de menos perturbação de menos incômodo ela se deu conta de que havia algo além mais importante do que a dessensibilização que era essa se sentir menos incomodado com uma lembrança e ela entendeu que isso ela denominou isso de reprocessamento e o reprocessamento significa a pessoa conseguir se lembrar dessa recordação antiga e não só se sentir menos incomodada mas dar um outro sentido à experiência então por exemplo digamos que a criança passou por uma dificuldade específica como um acidente em que quase se afogou por exemplo e depois do EMDR em vez de aquela recordação a incomodar essa recordação incomodava menos portanto a pessoa estava mais dessensibilizada mas a maneira de olhar para essa lembrança também se modificava era como se ela conseguisse dar um novo significado para essa lembrança então em vez de pensar espontaneamente eu sou frágil ou eu sou uma pessoa vulnerável os pensamentos que começavam a vir à cabeça da pessoa eram pensamentos mais positivos por exemplo de dizer não, são coisas do passado são bobagem isso agora eu posso olhar para o futuro e eu posso até mesmo aprender a nadar eu não preciso mais ter medo de água então havia uma mudança não só na intensidade mas também na qualidade da experiência ela entende a Francine Shapiro entendeu que esse nome EMDR ela achou muito feio depois no final das contas porque havia várias outras formas além de movimento ocular que produzem um efeito parecido como por exemplo estimulação tátil alternada ou auditiva alternada então portanto algo que estimula os dois lados do cérebro também não só a movimentação visual e que o importante não era tanto a dessensibilização mas era esse reprocessamento era poder olhar para o passado de um outro jeito de um jeito mais distanciado com um olhar mais adulto e não com um olhar infantil e ela então disse que se ela pudesse ela rebatizaria essa abordagem com o nome de terapia de reprocessamento essa ideia do que é o adulto e o que é a criança nessa terapia também é muito importante porque por exemplo uma pessoa que adulta sabe que viajar de avião é uma forma mais segura de transporte e que portanto não deveria ficar preocupada em viajar de avião claro que há riscos inerentes a qualquer tipo de meio de transporte mas que quando chega perto de um avião essa pessoa reage como se fosse uma criança e tem medos ligados a medos infantis parte do resultado dessa abordagem quando a pessoa consegue reprocessar esses medos infantis é exatamente a recuperação desse modo mais adulto de olhar para as suas dificuldades e não tão esse jeito tão criança de olhar para as coisas um aspecto importante adicional dessa terapia é o foco simultâneo em memórias traumáticas e na integração interemisférica o que quer dizer isso que a pessoa consegue lembrar de algumas coisas do passado que são incômodas como esse exemplo que eu citei de uma pessoa que quase teve um acidente por afogamento mas que a integração dos conteúdos desses conteúdos pelos dois hemisférios algo que o nosso colega o professor doutor Wesley vai falar logo em seguida cria uma integração maior de uma parte que é mais do que a gente nós chamamos de hemisfério direito na parte na ativação de emoções sensações físicas ligadas a essa lembrança do passado e uma parte mais desse outro hemisfério que é hemisfério esquerdo que é mais ligado a uma versão adulta uma compreensão mais adulta do que aconteceu então o objetivo é promover exatamente essa maior sintonia daquilo que se sente com aquilo que se pensa em relação à própria história nesse trabalho existe um alinhamento da cognição quer dizer dos pensamentos das emoções das sensações físicas quando a pessoa se lembra de alguma coisa difícil do passado junto com a autoestima porque muitas vezes o que acontece como resultado dessas vivências difíceis do passado é que a autoestima da pessoa fica muito abalada ela passa a se considerar uma pessoa às vezes não digna de merecer coisas boas ou não se julga uma pessoa que tem um controle da própria vida porque dependendo do que aconteceu no passado as situações que são muito difíceis então integrar isso tudo numa versão mais adulta orientada para o que está acontecendo no presente é difícil este é um tratamento é uma forma de tratar que vai levar em conta um conjunto de fases então não é só uma terapia em que as pessoas falam livremente do que vier à cabeça delas como é o que acontece por exemplo na psicanálise mas é uma terapia mais focada em fases então uma das primeiras fases por exemplo é o levantamento da queixa do paciente e depois uma preparação específica para esse trabalho quer dizer uma série de passos que nós vamos utilizar para o nosso tratamento com uma ênfase nessa dimensão temporal que é integração do passado presente e futuro com o entendimento de que essas lembranças traumáticas tem uma repercussão não só no passado vivido mas também no presente e no futuro então por exemplo às vezes alguns pacientes chegam e nos dizem eu vim para essa terapia de trauma mas eu não tenho trauma eu não tenho nada significativo que eu qualificaria como trauma então como é que fica como é que vamos lidar com isso como é que dá para trabalhar dá para elaborar esse tipo de conteúdo e aí é importante às vezes esclarecer exatamente esse conceito de trauma o que que é então por exemplo uma pessoa que se recorda de alguma coisa do passado como se tivesse acontecido há pouco tempo algo desagradável por exemplo alguma vivência escolar digamos que a pessoa foi falar diante do público com segurar o papel fazer uma apresentação num seminário e o papel tremeu e todo mundo riu da pessoa e aí depois ela passa a ter no futuro dificuldades de falar em público então quer dizer essa ligação de apesar de ser algo que aconteceu no passado ainda assim tem um impacto no presente porque a pessoa se lembra daquilo como se tivesse acontecido há pouco tempo e com isso essa mistura de passado e presente pode criar também dificuldades para se visualizar o próprio futuro há estudos que mostram que crianças que passaram por uma série de traumas como violência doméstica ou certos tipos de abusos sejam eles abusos físicos sexuais ou psicológicos elas têm dificuldade de se visualizar no futuro elas têm dificuldade de enxergar se enxergar com uma profissão com uma família constituída porque essa presença do passado no presente essa mistura faz com que a atenção da criança fique voltada só para esse conteúdo também com adultos então é comum pacientes traumatizados que não conseguem pensar no futuro então parte da intenção do nosso trabalho é não só a elaboração de memórias do passado mas é ajudar a pessoa a reorganizar esse senso de que o passado está no passado de que o presente está no presente e de que o futuro pode ser planejado pode ser podemos investir nesse futuro é um pouco mais sobre isso que eu queria falar brevemente então a importância dessas memórias do passado na dimensão traumática o passado é realmente passado ou presente e esse é um fenômeno muito curioso que acontece com os pacientes que se submetem ao EMDR porque nós entendemos que quando essa abordagem a intervenção está funcionando o paciente diz depois da intervenção eu consigo me lembrar dessa memória difícil do que aconteceu no meu passado como a história do afogamento ao qual eu me referi ou dessa questão de falar em público que foi perturbadora para a pessoa mas agora a minha sensação de que isso está mais distante eu consigo me lembrar mas não me incomoda como se tivesse acontecido há pouco tempo então esse é um dos sinais de que esse diálogo sobre o qual eu falei do cérebro está acontecendo direito a pessoa consegue entender o que aconteceu e ter uma impressão de que agora o passado é passado e eu posso viver melhor o presente uma das características de quando o passado é presente é o que nós chamamos de estresse pós-traumático até li recentemente um artigo falando sobre o caso de veteranos de guerra nos Estados Unidos veteranos que vão para a guerra e retornam aos Estados Unidos e que agora eles têm um problema de essas pessoas conseguirem fazer essa diferenciação de que a guerra foi lá naquele lugar e que agora elas estão a salvo e como resultado disso atualmente mais veteranos morrem nos Estados Unidos por suicídio do que no fronte da guerra então o retorno para casa é mais difícil do que a guerra em si que é um dos sinais do transtorno de estresse pós-traumático porque como o passado e o presente se misturam a pessoa não consegue se desligar daquelas recordações daquelas impressões do passado e elas continuam a ter esse caráter como nós dizemos é um caráter intrusivo quer dizer continua a entrar na consciência da pessoa e a dificultar a convivência do presente o que nós queremos com o EMDR que é um conceito que foi desenvolvido a partir desse trabalho chamado atenção dual quer dizer eu posso me lembrar das coisas que aconteceram no meu passado mas sem sentir que eu estou de volta nesse passado e isso é que é a atenção dual quer dizer é como se fosse um pé está no passado e eu consigo me lembrar das coisas difíceis que aconteceram comigo mas o outro pé está no presente eu consigo fazer esse trânsito de que no passado as coisas foram difíceis e eu me lembro delas mas que no presente eu estou a salvo e eu posso viver melhor a vida isso é mais especificamente em relação ao passado e quando nós conseguimos elaborar melhor esse passado e deixar que essas lembranças fiquem mais distanciadas no seu devido lugar nós conseguimos desfrutar um pouco mais do presente e criar essa separação de contextos de forma que o que eu vivo agora é uma integração é uma história quer dizer eu tenho uma uma biografia eu tenho uma autobiografia que foi construída pelas coisas que eu vivi mas isso está integrado quer dizer agora não é somente um relato de coisas do passado que aconteceram comigo e que me tiraram do meu rumo não elas me ajudaram a construir quem eu sou e eu estou no rumo certo no caminho que eu deveria seguir se o passado fica no passado pode se desfrutar do presente o que nós chamamos os disparadores neutralizados então por exemplo digamos que uma pessoa quando foi criança teve que ser submetida a uma cirurgia contra a vontade e ficou com trauma e tem medo de hospital medo de agulha toda vez que vê uma agulha que vai ter que fazer um exame de sangue ela é lançada imediatamente a esse passado quer dizer nós entendemos que um disparador é isso algo do presente como uma agulha que não é agradável para ninguém mas que quando isso se soma ao passado se transforma em algo incontrolável algo aterrorizante quando essas histórias de passado podem ser entendidas podem ser reprocessadas a pessoa vai conseguir olhar para a sua experiência atual como a necessidade de fazer os exames regulares de saúde conforme o doutor deve entender bem mas sem que isso seja uma experiência aterrorizante é só uma coisa do presente mesmo então a pessoa consegue fazer claramente essa distinção e finalmente quando o passado está no passado e o presente é o presente com algumas coisas mais incômodas outras mais agradáveis e dá para se desfrutar desse presente a pessoa começa a ter uma perspectiva maior de futuro que é um dos resultados também do trabalho resultante da intervenção de reprocessamento das memórias passadas e pode olhar para o futuro com o aprimoramento dos seus próprios recursos e aquisição de novas habilidades o que quer dizer isso então digamos que uma pessoa teve essa vivência de passado e que de afogamento por exemplo e ficou com medo de qualquer experiência com água isso pode ser reprocessado fica no passado e a pessoa agora até pelo contrário deseja aprender a nadar já que não tem mais o medo da água mas nós precisamos fazer um trabalho específico com ela para que ela se sinta à vontade para se inscrever num curso de natação por exemplo que que ela possa imaginar que ela vai ficar lá com outras crianças e ela já adulta se existe algum constrangimento quer dizer como criar novas habilidades e integrar isso de uma maneira construtiva a pessoa teve um acidente automobilístico e ficou com medo de dirigir carro mas depois de reprocessado esse conteúdo passado ela deseja aprender a dirigir então poder se visualizar nesse lugar aprendendo a direção se sentar no carro conduzir o auto sem se sem se perturbar com essa experiência toda essa parte de projeção para o futuro também vai como que finalizar esse esse processo histórico de reorganização das experiências vividas pela pessoa e além das da aquisição de novas habilidades a redução de ansiedade antecipatória quer dizer diante de certas situações a pessoa poder se sentir menos ansiosa então digamos que no passado a criança foi censurada pela professora e ficou traumatizada e tem medo de falar com figuras de autoridade mas uma vez que isso é reprocessado é ressignificado e a pessoa passa a ter uma noção mais do seu presente das suas habilidades dos seus recursos ela pode por exemplo se preparar para conversar com o seu chefe para pedir um aumento para mudar a situação de trabalho de uma maneira mais adulta sem essa ansiedade antecipatória que é turbinada que é mobilizada por essas experiências de passado uma vez entendido esse passado presente e futuro algumas indicações específicas para que serve o EMDR para quem serve o EMDR que tipo de pessoa que deve procurar esse tipo de atendimento e algumas abordar algumas queixas mais específicas mas à medida que o EMDR tem avançado essas possibilidades também tem aumentado cada vez mais então é um campo que tem se expandido o mais tradicional inicialmente são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos sempre com esse entendimento de que isso do presente essas dificuldades tem essa origem no passado dessas memórias que foram mal integradas mal assimiladas outras abordagens outras queixas perdão que tem sido também mais exploradas por meio do EMDR contempladas com essa possibilidade de intervenção são pacientes que sofrem de dores variadas dores crônicas dores agudas e que também entendemos que alguns desses transtornos como fadiga crônica fibromialgia também tem uma sua raiz nas vivências mais infantis vivências essas traumáticas perturbadoras e transtornos que nós chamamos dissociativos de identidade a pessoa que tem uma dificuldade de ter uma identidade de se organizar como pessoa ou de lidar com o seu passado então passa a ter uma impressão que às vezes chega no consultório com a queixa de por exemplo ter uma impressão de que ela não vive a própria vida mas que ela só como que observa a vida passar como se ela fosse só uma observadora da própria vida e não uma pessoa que constrói a própria vida dando esse sentido de uma dificuldade de mais integração das suas vivências também essa tem sido uma uma questão mais abordada pelo MDR e finalmente então só para dar esse fechamento quanto o entendimento de que essas queixas como depressão ansiedade ou dores não são o problema em si mas elas são na verdade queixas que são a consequência e que a causa seriam essas memórias que foram armazenadas de uma forma indevida na cabeça no cérebro da pessoa e que precisam ser trabalhadas só para finalizar aqui o nosso espaço que é um espaço virtual e que tem sido um espaço não só de organização de informações sobre MDR mas sobre outras abordagens e também um espaço para a inclusão de colegas que vão participar cada vez mais que temos tido cada vez mais presença de outros colegas e cursos online de atualização em psicoterapia em várias abordagens mas por exemplo coisas ligadas novidades ligadas à neurociência memória percepção transtornos dissociativos e outras coisas mais então a ideia era essa de dar uma apresentação breve para vocês que é o MDR o MDR o MDR A CIDADE NO BRASIL